O Clube de Porto é hoje o terceiro dos três grandes a entrar em ação na jornada 10 do campeonato. Depois do empate na visita ao Marítimo, a equipa de Sérgio Conceição está obrigada a vencer para não deixar o líder Benfica fugir da classificação. Numa noite marcada também já pela derrota do Sporting em Tondela. Vamos ouvir agora a reação de Silas a esse resultado. Sala de imprensa. Faltou-nos sorte no sentido em que rematámos mais vezes e chegámos lá muitas vezes. Na segunda parte então fomos a única equipa que realmente atacou porque conseguimos meter o Tondela lá atrás e que o Tondela não atacasse. Não foi porque eles não quisessem, mas não conseguiram. Mas depois faltou-nos também alguma eficácia na zona de finalização. Já não é a primeira vez que acontece e há também alguma falta de concentração no final. Já é o segundo jogo em seguida que nós levamos um gol de bola parada e aí tem muito a ver com a concentração dos jogadores. E o Tondela acaba por ganhar um jogo onde faz realmente um remato à baliza. E nós acabamos por perder os três pontos assim. Mas lá está. O futebol é um bocado isto. Eu acho que nós fizemos muitas coisas que tínhamos que fazer. Chegámos lá com muita gente, chegámos lá muitas vezes, arrematámos. Não conseguimos fazer e eles no lance de bola parada conseguiram. E pronto. De qualquer maneira, tenho que lhes dar os parabéns pela vitória. Mas eu acho que nós não merecíamos ter perdido este jogo. Silas, assumir que faltou concentração aos jogadores do Sporting, precisamente no momento do lance do golo a que deu a vitória ao Tondela, disse também a que faltou eficácia à equipa leonina. Faltaria se nós não arrematássemos. Nós arrematámos várias vezes. O Cláudio teve um bom nível também. O que eu acho é que se calhar falta-nos um bocadinho de concentração. Porque realmente perder um jogo destes, em que nós atacamos, atacamos, atacamos. Na segunda parte, eu não me lembro de mais nenhum remato do Tondela à baliza. E perder, acabar este jogo e perder o jogo 1 a 0. Quer dizer, ficamos um bocado muito decepcionados. Mas eu não acho que tenha sido pela falta de um ar de latas. Porque nós realmente conseguimos, várias vezes, chegar a zonas de finalização e arrematar à baliza. Agora, naturalmente, que também está lá um guarda-redes. Que é muito bom guarda-redes. E que acabou por fazer o seu papel. Os eus da Silas também é Cláudio Ramos, que defendeu a baliza do Tondela. Considera o técnico do Sporting a que a equipa leonina criou até bastantes oportunidades de gol. Mas não conseguiu conquistar. Repara, nós na segunda parte temos 10 tentativas de gol. E o Tondela tem uma. E eles conseguiram fazer um gol. E nós não conseguimos fazer nenhum. Portanto, é claríssimo que é preponderante. Mas eu mesmo assim acho que a gente ainda tem que fazer mais. Portanto, se não conseguimos fazer com 10 tentativas, Temos que trabalhar mais para criar ainda mais ocasiões de gol. Para ver se conseguimos fazer com 20. Fazer mais assume Silas depois deste resultado surpreendente na visita ao Tondela, que deixou o Sporting a 10 pontos do líder. Bem, fica. O Porto entra já daqui a pouco em ação frente ao Desportivo das Aves. Noutro jogo que vamos acompanhar ao segundo aqui na CMTV. Nesta altura já estão os capitães de equipa na moeda ao ar. O jogo vai ser dirigido pelo árbitro da Associação de Futebol de Lisboa, Hélder Malheiro. Porto que não quer deixar fugir mais. O Benfica depois da perda de pontos na Madeira, a frente ao Marítimo. Bem, o que eu disse é que se nós ganharmos os jogos todos, seremos campeões, porque eu não acredito que os adversários ganhem os jogos todos. É muito difícil. Vocês já viram que a Liga é muito difícil. É muito difícil uma equipa daqui até ao final conseguir ganhar os jogos todos. Portanto, se alguma equipa conseguir, e daquelas que estão mais próximas do topo, se alguma equipa conseguir, provavelmente será campeã. Depois, o que é que eu pretendi? Pretendi, na realidade, pretendi ali um pouco mais de jogo interior, porque não havia muitos passos para para explorar nas costas do Tondela. O que nós pretendíamos, nós sabíamos, e sabíamos que íamos arranjar ali muitas situações depois de que a bola entrasse à frente da linha defensiva do Tondela, queríamos um jogador que conseguisse, que tivesse a capacidade de receber, de virar para a linha defensiva deles, e depois ali em espaços curtos, sobretudo em espaços curtos, não havia espaços muito grandes, que tenha capacidade para resolver. E a entrada do Luís Filipe, e do Luís Filipe, não, do Resta e do Camacho, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com a capacidade que eles têm de definir, e definir bem, em espaços curtos. Sim, uma questão. Explica as opções que teve também Silas durante este encontro, quanto ao objetivo título, sobre o qual tinha falado na divisão deste jogo. Lembrou que, na altura, já tinha dito, antes desta visita a Tondela, que seria muito difícil vencer todos os jogos até a final, só assim é que Silas acreditaria no título, como pode bem ter o suporte medido a Deus, esse é o objetivo. Nós acreditamos nos jogos que temos, por isso é que nós também viemos para aqui, e temos que tentar trabalhar com os que temos, e depois, na altura certa, logo veremos, sendo que, naturalmente, sim, que há setores que têm de ser reforçados, mas não quer dizer que tenha de ser especificamente o ataque, até porque nós temos até o Pedro Mendes, que para já não pode participar, mas que seguramente depois também será inscrito, e o Pedro Mendes já faz parte do nosso plantel. São precisos reforços para contratar no mercado de inverno, foi assumido esse objetivo por parte do treinador principal, embora não destaque o setor ofensivo como aquele que precisa de mais reforços, quando vemos também no canto superior direito do nosso ecrã a saída dos jogadores do Sporting do respectivo balneário. Tem muito impacto, aquilo que é o nosso jogo, impacto, terá sempre, porque eu já vos disse, que as derrotas neste clube e em clubes como o Sporting, que são, que pesam. Portanto, aqui qualquer, tudo o que seja não ganhar, mesmo os empates, não são bons. Portanto, tudo o que seja não ganhar, pesa sempre. Agora, houve muita coisa boa que nós fizemos, e que nós vamos mostrar aos jogadores, para que esse impacto seja reduzido, porque nós interessa-nos continuar a olhar para o futuro, para este jogo que já passou, pegar nisto, ver o que é que fizemos mal, o que é que fizemos bem, tentar melhorar o que fizemos mal, tentar potenciar o que fizemos bem, que foi muita coisa, e depois, aquele clico que nos está a faltar no último terço, e a ver se conseguimos fazer mais golos, porque com tanto caudal ofensivo, temos forçosamente que fazer mais golos, para ganhar jogos. Muito obrigado. Qualquer resultado negativo tem peso no Sporting, numa altura de muita instabilidade, para o clube de Avalade, foi dito por Silas, agora na sala de imprensa, nesta altura, já se joga também, no estádio do Dragão, o futebol do Porto, a tentar regressar às vitórias, depois de um empate na Madeira, já teve, Pedro Carreira, boa noite, uma oportunidade clara, de golo, desperdiçada, por Mbemba. Lançamento longo, para Mbemba, que no coração da grande área, com o guarda-redes pela frente, não conseguiu capsear, em direção à baliza do Desportivo das Avos, foi a primeira situação de perigo, para este futebol clube do Porto, que hoje entra em campo, sem Mateus Uribe, é Bruno Costa, quem está no meio campo, ao lado de Danilo Preira, tentava partir o Porto, para o ataque, lado esquerdo, cai Luís Dias, à falta, cometida por Falcão, assinalada pelo árbitro, Hélder Malheiro, pontapé livre, para a equipa do futebol clube do Porto. O nosso filho do árbitro, é como sempre o Marco Pina, Marco, boa noite, aqui uma boa decisão do árbitro? Sim, o jogador do Avos foi um pouco importante, acaba por tocar ali, geralmente, no jogador do futebol do Porto, desequilibrando, a falta existe. Jogador polivalente, Falcão, que hoje está a jogar como defesa central, também joga como médio defensivo, mais um livre para o Porto, descaído para a esquerda do ataque portista. Sem Alex Trelos, vamos ver quem bate este pontapé livre, é Bruno Costa, levantou a grande área, para a direita, atenção, afasta o guarda-redes do Avos, vai sobrar ainda à direita para Otávio, enfiamento a grande área, Otávio pode ir para o cruzamento, não faz o passo para a grande área, era para Danilo Preira, não chega a tempo, o médio do futebol clube do Porto, a bola sai pela linha final, é pontapé de baliza, para a equipa do Avos, que bem recentemente jogou, e perdeu com o suporte. Apenas pela margem mínima, e só sofreu o golo, aos 83 minutos, de pontapé de penalti, esta equipa, aqui agora, é treinada por Leandro Pires, mas que na altura, ainda tinha como treinador, Augusto Inácio, na altura foi Benardot, o guarda-redes francês, a quem fez a falta, para o penalti, sobre Bolasy, hoje não está na baliza, o francês, está no banco de suplentes, foi também surpresa, nas opções para este jogo, do lado do desportivo, o das Aves, a Flalo, está na baliza, estreia absoluta, deste jogador, na primeira liga, agora atacava novamente o Porto, mas já perdeu a bola, um Porto, mais uma vez, com surpresas também, na equipa de Sérgio Conceição, não só não regressaram, os pesos pesados, como ainda mexeu mais, na equipa Sérgio Conceição, com a inclusão de Bruno Costa, num lugar que tem sido de Uribe, é surpreendido, Jorge Amaral? Não, não, não estou surpreendido, sinceramente, se, estou a ver, imagino eu, vou dar a minha opinião, que está a pensar um pouco, no jogo de quarta-feira, de quinta-feira, com o Rangers, e aí sim, certamente que irá meter, todos os jogadores, porque esse jogo, acho que é importantíssimo para o Porto, acho que esta equipa, que tem oito normais titulares, não é, os únicos que não são, tão titulares assim, Mbemba, Manafá, e Bruno Costa, portanto, para jogar com o Aves em casa, eu penso que, chega e sobra, penso eu, para poder, para poder ganhar, agora, se realmente não houvesse esse tal jogo, se calhar, iria estranhar, porque é que, não estariam todos, todos esses pesos lá dentro. Continuamos também, nesta altura, a ver imagens, em direto do estádio, João Cardoso, continuam a sair, alguns jogadores do Sporting, saem do respectivo balneário, também já ali vimos passar, na zona mista, alguns agentes, da Guarda Nacional Republicana, que estão ali, naquela zona, depois de mais um jogo, a que, dado o resultado negativo, mas não só, todo o ambiente que se vive, em torno da direção do Federico Varandas, ficou mais uma vez, marcado por contestação, desta vez, não só à presidência, como também, aos jogadores do Sporting, até foi mostrada, uma faixa que dizia, mais ego, menos ego, mais Sporting, um sinal, dado pelos adeptos, depois de mais, até foi antes, de ficar confirmada, a derrota em Tondela, para a equipa de Silas, que está agora, praticamente, afastada do título, ficou a 10 pontos, do líder Benfica, e pode ficar a 8, do Futebol Clube Porto, isto, se a equipa de Sérgio Conceição, cumprir, nesta recepção, ao último classificado, desportivo das Aves. Estamos no minuto 5, deste jogo, ataca a equipa visitante. Lá do direito, tentava o passe de cabeça, Mato Milos, acaba por perder a equipa do Aves, vai partir ao Porto, para a resposta, bala para a Corona, no grande círculo, é entrega para Danilo Pereira, o passe para a esquerda, é bom, atenção a Luís Dias, um toque com muita força na bola, por parte de Luís Dias, vai tirar a defesa do desportivo das Aves, corte diretamente para fora, é lançamento para o Futebol Clube do Porto, lançamento executado, do lado esquerdo, corte para fora, outra vez, é da defesa do Aves, vai ser lançada a bola, por Wilson Manafá, lança do lado esquerdo, é entrega já para Otávio, perto da grande área, atrasa para Bruno Costa, Bruno Costa, é obrigado a deixar para Pepe, junto ao grande círculo, Pepe, desqueído para a esquerda, entrega no miolo, é para Danilo Pereira, devolve Danilo para Pepe, coloca mais para a esquerda, para Marcano, Marcano levanta a cabeça, vai entregar, para Soares, vem atrás, com o peito, tentava deixar, para Danilo Pereira, quase a perder o Porto, mas bem, Danilo a emendar, depois de uma perda de bola, vai recuperar o meio campo do Aves, tenta partir, para o ataque, é Luís Fernando, à direita, passe longo, lá para a frente, olha o Porto, em dificuldade, desaparece o corte, da defesa portista, fica com bola, a equipa treinada, por Sérgio Conceição, num jogo, em que Marega, volta a não ser, opção, para o técnico, do futebol, do Porto, não está, no banco, de suplentes, como de resto, aconteceu nos jogos, frente ao Famalicão, e também, frente ao Marítimo, ataca o Porto, grande área, atenção, e o corte, pode ser perigoso, mas segura, o guarda-redes Aflalo, apareceu Luís Dias, em zona de finalização, mas agarrou, o guarda-redes, desta equipa do Aves. Depois do cabeceamento, de Falcão, que fez, entre o corte, e o atraso, é certo, que agarrou com segurança, este jovem guarda-redes, de 23 anos, que tem jogado, na equipa, sub-23, do desportivo das Aves, era Leandro Pires, agora técnico, da equipa principal, o treinador de sub-23, promoveu também, algumas subidas, à equipa principal, e agora promove, a estreia deste jogador, logo no jogo, frente a um grande, frente ao futebol, como do Porto, um Porto ferido, à procura de voltar, às vitórias, no campeonato, depois do resultado, surpreendente, na Madeira, tenta sair, em ataque organizado, a equipa visitante. Conta pé para a frente, de Aflalo, já depois de, há poucos segundos, termos visto, no canto inferior esquerdo, da nossa imagem, Luciano Vieto, a sair do balneário, no estádio, João Cardoso, o Sporting, perdeu, frente ao Tondela, está a 10 pontos, da liderança do campeonato, vai partir para o ataque, à equipa do Porto, Danilo Pereira, ainda muito recuado, Danilo Pereira, marcado por Mohamadi, joga com Bruno Costa, liberta para Pepe, que faz a bola chegar, até à direita, em Mebemba, Mebemba adiantou, para Jesus, Corona, corredor direito, vai para uma zona mais central, entrega para Danilo, de primeira solta para Pepe, faz a bola chegar, até à esquerda, é para Marcano, lá vai Marcano, levanta a cabeça, passe longo, é para o exterior da grande área, para a direita, para Soares, não consegue passar, por Afonso Figueiredo, corte do defesa esquerdo, do Aves, vai sobrar para a estrela, ataca o Aves, de lado esquerdo, Wellington, não consegue segurar, manda para fora, Mebemba, é lançamento para a equipa, do Desportivo das Aves. Corte de Mebemba, que se mantém, na linha defensiva, do futebol, com o Deporto, uma linha defensiva, remodelada, nos últimos jogos, dada a ausência, por opção, de Alex Seles, que volta a ficar, no banco de suplentes, é Wilson Manafá, a quem joga, do lado esquerdo da defesa, vai dando agora, as primeiras indicações, para dentro do campo, o Sérgio Conceição, Paulo Fute, até o momento, como é que se sente, esta equipa do Porto? Até agora, nada especial, mas eu estou de acordo, com os jogos, eu acho que, eu acho que o Sérgio, vai meter os pesos pesados, ou melhor, se não jogaram hoje, que é para, para o jogo das costas, Joga já na próxima, quinta-feira, o futebol do Porto, de frente ao Glasgow Rangers, equipa, de frente à qual, empatou para a Liga Europa, também, tenta voltar aos resultados positivos, nessa competição, uma vez que vem, dois resultados negativos, o empate, frente ao Glasgow Rangers, e também, a derrota por 2-0, frente ao Fayanor, estamos no décimo minuto, de jogo, também, com uma homenagem, a Fernando Gomes, que atravessa, um problema, de saúde, o antigo, ponta-de-lança, do futebol, Clube do Porto, e fez sinal, também, para quem está, no estádio do Dragão, sinal de agradecimento, dada a homenagem, que mais uma vez, foi feita, no estádio, ao antigo, jogador, glória, do futebol, Clube do Porto, está no ataque, a equipa de Sérgio Conceição, mas, foi o último, a tocar, o jogador, do futebol, Clube do Porto, neste caso, Corona, por isso mesmo, vai dar, o ponta-pé de Beliza, para o Desportivo das Aves. Quando estamos, com 10 minutos, de jogo, e por falar, em minutos, importa também dizer, que durante, o dia de hoje, sobretudo, nas redes sociais, foi combinada, esta homenagem, a Fernando Gomes, ao minuto 9, uma homenagem, ao antigo, ponta-de-lança, do futebol, Clube do Porto, que está, hoje, no estádio do Dragão, a assistir, a este encontro, entre Porto e Aves, vai tentar sair a jogar, mas muito mal, a equipa do Aves, passe, diretamente para fora, foi de Luís Fernando, olha o Porto, perto da grande área, Soares joga bem, pode fazer o passe, não consegue libertar, mas há falta sobre, o avançado brasileiro, bem perto da linha limite, da grande área, situação do perigo, para a baliza de Aflalo. Protesta Ruben Oliveira, depois desta decisão, do árbitro, Hélder Malheiro, afinal, quem tinha razão aqui, Marco Pina? O jogador do Aves, tem o seu pé, e é o Soares, que com o seu movimento, acaba por dar um toque, penso que o árbitro, terá sido eludido, neste caso, porque pensou que fosse o jogador, do Aves, a fazer a infração, contudo, já lá tem o pé, o Soares, que vai em contra do pé, do jogador do Aves, penso que o árbitro, terá sido equivocado. Assim não falta, na opinião do árbitro, foi cometida pelo jogador, formado no Sporting, Ruben Oliveira, por isso mesmo, dá livre perigoso, para a baliza de Aflalo, é já bem perto, da grande área do Aves, Bruno Costa, para bater. Ele, o único jogador, que está junto à bola, vamos ver, o que resulta, deste pontapé livre perigoso, a bola está, muito perto da baliza, do Aves, vai partir para a bola, a grande surpresa, no 11, suportista, para o jogo, de hoje, lá vai, Bruno Costa, está o árbitro, Hélder Malheiro, há conversa, com os jogadores do Aves, que estão, na barreira, 11 minutos e meio, já cumpridos, no estádio do Dragão, tenta voltar às vitórias, o Porto, neste jogo, frente ao Aves, uma equipa, que já não conta no banco, com Augusto Inácio, Bruno Costa, bateu contra a barreira, a bala foi, a meia altura, vai sair da grande área, recolhida depois, mais atrás, por Jesus Corona, atrás a Corona, para Wilson Manafar, lá vai ele, sai do grande círculo, há em velocidade, joga com Danilo Pereira, é bem jogado, acaba por perder, mas há mais uma falta, assinalada pelo árbitro, deste encontro, Hélder Malheiro, mais uma de Luís Fernando, esta longe ainda, da baliza do guarda-redes, da equipa do Aves. E cometida, sobre o capitão da equipa, do futebol, do Porto Danilo Pereira, livre, já batido. Otávio vai cruzar, à direita, grande área, atenção, passei no golo, remate a bola, entra a baliza, em golo do Porto, em golo do Porto, marca Marcano, golo do Porto, grande pontapé, de Ivan Marcano, à ponta de lança, pé esquerdo, de primeira, a bala vai ao posto, e entra, na baliza do Aves, um zero, para a equipa treinada, por Sérgio Conceição. Quem não o conhecesse, não diria que era a defesa central, tal foi o gesto de Marcano, neste lance, que vale a vantagem, ao Futebol Clube do Porto, remate de primeira, com o melhor pé, o pé esquerdo, depois do cruzamento de Otávio, Otávio, que estava descaído para a direita, perto da quina da grande área, cruzou, apareceu ao segundo poste, sem qualquer oposição, Marcano, muito bom, o gesto de Marcano, a finalização, a dar um zero, a bola ainda bate no poste, e entra na baliza, nada podia fazer, o jovem guarda-redes, hoje, em estreia, a Flalo, está na frente, o Futebol Clube do Porto, pelo que tem feito, justamente, José Cláudio. Sim, eu acho que sim, só tem dado o Futebol Clube do Porto, já tinha tido duas oportunidades, também, para fazer gol, muito bem, também, na frente, ataque, Soares, sempre a pedir a bola, a dar-se ao jogo, e, por isso, sem surpresas, acaba que chegaram, um belíssimo gol de Marcano, grande pontapé, grande remate. Um Futebol Clube do Porto, que tenta aproximar-se do Benfica, tenta ficar a dois pontos, tal e qual, como entrou, nesta jornada 10 do campeonato, na jornada anterior, na jornada 8, tinha subido à liderança, com os mesmos pontos que a equipa de Bruno Laje, mas, logo na jornada seguinte, na jornada 9, desperdiçou e perdeu pontos na Madeira, por isso mesmo, deu hipótese ao Benfica de se isolar na liderança da Liga, foi isso o que aconteceu nesta jornada 10, o Benfica entrou primeiro em campo, voltou a cumprir, e agora, o Futebol Clube do Porto está obrigado a vencer, para colocar novamente em dois pontos, a diferença para o líder do campeonato, tenta uma reação rápida, o Desportivo das Aves, e já tem um pontapé livre a favor. Vamos ver quem bate este pontapé livre, em posição frontal, a baliza de Martezin, tenta responder, a equipa do Aves, ao grande golo marcado por Marcano, vamos a este pontapé livre, vai ser batido por Wellington, bola a 35 metros, na baliza de Martezin, barreira do Porto formada, à saída da grande área, prepara-se Wellington, para bater este pontapé livre, estamos quase quase a atingir, o quarto de hora no Dragão, vai partir para a bola, Wellington, dois jogadores do Porto na barreira, são Otávio e Danilo Pereira, lá vai Wellington, toma balanço, remate forte por cima da baliza, de Martezin, forte foi este remate, de Wellington, mas sem perigo de maior, para a baliza defendida, pelo Internacional Argentino. Marcou quatro golos, nos últimos dois jogos, do Desportivo das Aves, o Wellington aqui, tentou o remate direto, à baliza de muito longe, este livre, mas foi muito forte, mas também longe, da baliza defendida, por Agustin Martezin, esta tentativa, do jogador brasileiro, do Desportivo das Aves, já ultrapassámos, o quarto de hora, no Estádio do Dragão, depois de mais um resultado, surpreendente, neste campeonato, perdeu pontos, os três pontos, na visita ao Tundela, o Sporting, e agrava, assim, o momento de instabilidade, em torno do clube, em torno da direção, do Frederico Varandas, e em torno do novo treinador, Silas, que é certo, sumou apenas, a segunda derrota, em sete jogos, como técnico do Benfica, mas a primeira derrota, tinha tido muito peso, o próprio Silas, o admitiu, uma vez que foi frente, a uma equipa, do terceiro escalão, do futebol português, e custou a presença, na Taça de Portugal, e agora, esta derrota, frente ao Tundela, pode mesmo significar, o adeus, em definitivo, do Sporting, ao objetivo campeonato, porque agora fica, a dez pontos, do líder Benfica, e pode ficar, a oito, do futebol clube do Porto, isto, se o Porto, a cumprir, nesta recepção, ao Desportivo das Aves, para já, está a cumprir, a equipa de Sérgio Conceição, está já, na frente, com um golo, marcado por Marcano, aos treze minutos de jogo, continua a tentar reagir, a equipa do Desportivo das Aves, tem lançamento a favor, para Afonso Figueiredo. Lado esquerdo, bem perto da linha do meio campo, Afonso Figueiredo, para lançar, sob o olhar atento, de Sérgio Conceição, é obrigado, a recuar, uns metros no terreno, o lateral português, lançou agora, a bola vai sair, novamente, pela linha lateral, uns metros mais à frente, foi Pepe, quem fez o corte, lançamento para Afonso Figueiredo, perto do banco do Aves, lançou, lá para a frente, era para Ruben Oliveira, saltou, Ruben Oliveira, vai sobrar para o Wellington, mas interrompe, a equipa de arbitragem, considera que, há falta de Ruben Oliveira, jogo interrompido, pelo árbitro, Hélder Malheiro, ainda no meio campo, defensivo da equipa portista. Terá considerado, ali que houve carga, sobre Bruno Costa, considerou bem, Marco Pina? Considerou, carrega pelas costas, o jogador do Futebol Clube do Porto, falta de assistir. O livre já foi batido, tenta sair, o Futebol Clube do Porto, que ainda está no meio campo defensivo. Está em bola, a equipa portista, Bruno Costa, troca com Marcano, outra vez Bruno Costa, perto da entrada, do grande círculo, vai deixar para Pepe, Pepe no passe, para Danilo Pereira, deixa para a esquerda, é outra vez para Marcano, pode adiantar no corredor, é isso o que faz, o passe é bom, é para Wilson Manafá, já está perto da grande área, pode ir para o cruzamento, joga na grande área, Soares cruzou, contra o corpo de um jogador, da equipa do Avos, no caso, Luís Fernando, pontapé de canto, para a equipa treinada, por Sérgio Conceição. Continua a dominar, este encontro, o Futebol Clube do Porto, que quer ficar, a dois pontos, do líder Benfica, situação, em que entrou, nesta jornada, 10 do campeonato, depois de uma jornada jogada, a meio da semana, voltam à ação, neste fim de semana, os três grandes do futebol português, isto antes de mais, uma jornada europeia, calendário muito preenchido, para os três grandes, já tem agora, a canto à esquerda, a equipa do Porto. Vai ser batido, por Bruno Costa, ele que tem estado, em quase todos os lances, de bala parada, canto batido, sai da beliza, aflalo, consegue afastar, vai sobrar ainda, à direita, para Corona, é entrega para Otávio, Otávio no passe, é para Corona, pode cruzar, linha de fundo, corte por parte da defesa do Aves, foi estrela a cortar, e a bala tocou ainda, nas pernas do jogador do futebol, do Porto, por isso mesmo, junto à bandeirola de canto, à esquerda, da defesa do Aves, tem lançamento, a equipa, que visita hoje, o Dragão. Numa altura, em que Sérgio Conceição, está também a dar indicações, aos jogadores do futebol, do Porto, para dentro de campo, sempre muito interventivo, o técnico portista, é esta a imagem, depois de uma semana, marcada por alguma, alguma polémica também, em torno do próprio Sérgio, Conceição, pela reação, a que teve no final, do empate, entre futebol, Clube do Porto e Marítimo, na Madeira, utilizou na altura, uma expressão, que antes deste jogo, na antevisão, deste jogo com o Desportivo das Aves, disse não ter sido aquela, a que queria, ainda assim, disse que mantinha, o mesmo sentimento, daquele que, que sentiu também, no final do jogo, entre futebol, Clube do Porto e Marítimo, estamos, já a entrar no minuto 20, parte para o ataque, o Aves. Há do direito, tenta aproximar-se da baliza de Marte Chessin, a equipa do Aves, e a Megá pode ir para o cruzamento, está em Manafá pela frente, enfiamento da grande área, tenta uma finta, deixa para trás, é bem jogado, Mato Milos cruzou, atenção, e o corte de Marcano, situação de perigo, perto da baliza de Marte Chessin, vai dar pontapé de canto, para a equipa do Desportivo das Aves. Se aproxima pela primeira vez, com o relativo perigo da baliza de Agustin Marte Chessin, Marcano, autor do golo portista, aqui cumpriu a tarefa, a principal tarefa que tem, enquanto o defesa central, cortou para canto, à direita do ataque, vence. A bala vai ser levantada para agrandear, atenção, primeiro posto do desvio, parece ter sido de um jogador do Porto, é Mbemba, quem salta e afasta de novo pela linha final, mais um canto para a equipa do Aves. Apesar dos protestos dos jogadores do futebol, Clube do Porto, que pediam antes a pontapé de baliza, o tercião queixado até de uma eventual falta ofensiva, é mesmo mais um canto, novamente à direita. Mais uma vez bola para a grande área, mais uma vez para a corte de Mbemba, vai sobrar para a equipa do Aves, com atraso do meio campo de Afonso Figueiredo, para aflá-lo, vai bater de pé direito o guarda-redes do Aves, pressionada a equipa visitante, perdeu, atenção ao Porto, não consegue segurar a primeira, Bruno Costa, mas é competente depois a segurar a bola, acaba por haver um mau passo, a bola sai pela linha lateral, lado esquerdo, o mau passo foi de Pepe, lançamento à esquerda, para a equipa do Desportivo das Aves, em cima da linha do meio campo. Ao minuto 21, deste jogo da jornada 10 do campeonato, já entraram em campo, tanto o Benfica como o Sporting, resultados e momentos completamente distintos. O Benfica assumiu a sétima vitória consecutiva para o campeonato, com problemas no relevado, mas conseguiu a segunda, também a vitória consecutiva, nesse terreno, a equipa de Brunolage, de forma convincente, garantiu, por isso, desde logo, que ia continuar como líder isolado. O Benfica, no final desta jornada 10, o segundo a entrar em campo, foi o Sporting, já hoje, sem qualquer margem de erro, acabou por ter o pior resultado possível, a crise agrava-se, e vai naturalmente, estar em destaque, ao longo das próximas horas, aqui na CMTV. Hoje, é dia de Liga de Ouro, como o painel habitual, vão juntar-se ao José Cláudio e ao Jorge Amaral, o Otávio Machado, e o Alexandre Carvalho, é logo a seguir ao pito final, deste jogo entre Futebol Clube Porto e Desportivo, o das Aves, a que se mantém, com vantagem mínima para o Porto, mas com o Aves a tentar reagir. Está instalado no meio campo, adversário, o conjunto de Vila das Aves, pontapé, de quase, quase da linha do meio campo, a bola sai, muito por cima, e sem qualquer perigo, para o guarda-redes, Agustin Martes, Já próximo da meia parte, da metade desta primeira parte, do jogo da jornada 10, Fernando Mendes, até ao momento, mais Porto no Dragão? Mais Porto, uma ligeira reação do Aves, mas sem criar muito perigo, agora Porto está a dominar, por completo, estes 21 minutos. Já sabe o Futebol Clube de Porto, que mesmo que vença, não vai conseguir apanhar o Benfica, na classificação, tendo em conta a perda de pontos, na jornada anterior, já pensa também, no jogo da Liga Europa, que acontece na próxima quinta-feira, jogo muito importante, para o Futebol Clube de Porto, frente ao Glasgow Rangers, equipa frente à qual, empatou no estádio do Dragão, tenta agora sair da Escócia, com um resultado positivo, algumas das mexidas, de Sérgio Conceição, podem eventualmente, estar ligadas com esse jogo, que acontece já na próxima quinta-feira, é o Porto, que tem bola com o Mbemba. Mbemba do lado direito, adiantou, olha o Porto, vai tentar partir para o ataque, corte para fora, por parte da defesa do Aves, deixou-se antecipar Soares, bola ainda assim, do lado do Futebol Clube do Porto, lançamento já executado, tem bola, Pepe no eixo defensivo, vai entregar para Marcano, Marcano no grande círculo, faz o passo para a esquerda, é para Manafá, pode dar para Otávio, prefere Manafá, ir sozinho, lá vai ele, entrega para Luís Dias, vai recuperar o meio-campo do Aves, parte para o ataque, a equipa visitante, não consegue ficar com a bola, durante muito tempo, corte é da defesa do Futebol Clube do Porto, novamente com Pepe, a pegar da bola, e a entregá-la para Marcano, Marcano com o passo para Otávio, muito recuado, o brasileiro, vai tentar o passo longo, não, prefere a entrega curta para Pepe, Pepe com o passo, agora sim para a direita, é para Mbemba, ultrapassa a linha do meio-campo, o Futebol Clube do Porto, tentava receber Bruno Costa, sem sucesso, corta o Aves, mas outra vez o Porto, a ficar com a bola, no meio-campo ofensivo, Bruno Costa, tenta passar, não consegue, fica no Galvado, o árbitro dá a lei da vantagem, tensão ao Porto, pode ir para o golo, Soares já passou a grande área, corte por parte da defesa do Aves, estava já em excelente posição, o avançado brasileiro, lá vai a equipa do Porto, Bruno Costa, deixa para Corona, pode cruzar, o passo atrasado, pode ser o golo, Bruno Costa caiu, e é penalti para a equipa do Futebol Clube do Porto, não gosta da decisão, o lateral Afonso Figueiredo, mas o árbitro aponta mesmo, para a marca de penalti, e que beneficia a equipa do Porto, quando estamos com 24 minutos já jogados no Dragão. Estava bem posicionado o Hélder Malheiro, bem perto do lance, quando o homem apontou para a marca de pontapé de penalti, o lance é com Afonso Figueiredo e com Bruno Costa, assinalou a penalti Hélder Malheiro, o vídeo-árbitro deste encontro é Rui Costa, está na cidade do futebol, pelas imagens, Marco Pina aparece a ver motivo para pontapé de penalti ou não? Ainda não consegui perceber se aquele toque num cor ganhar de um pé para o outro do jogador do Futebol Clube do Porto é motivado ou não por um toque do seu adversário que está a disputar a bola. Se esse toque existe e leva a que aconteça esta ação, não há qualquer margem para dúvidas de que é pontapé de penalti, mas ainda não tive nenhuma imagem que possui estar a se ver se há ou não toque do defesa no atacante do Futebol Clube do Porto. Para já mantém-se a expectativa, porque o vídeo-árbitro Hélder Malheiro está a pedir aos jogadores das duas equipas que aguardem para ouvir o que tem a dizer a Rui Costa sobre este lance, o vídeo-árbitro deste encontro. O lance é, recordo, com Afonso Figueiredo e Bruno Costa aqui em estúdio. Parece-lhes ou não motivo para pontapé de penalti? Mas que ele tropeça nele. Sim. Ele é que dá o pontapé no calcanhar dele. Sim, eu acho que ele tropeça nele. Tropeça nele. Deixa eu ver aqui nesta. Ah, é, é. Dá-lhe na... É a penalti. Os pitores. É, não sei se é acesso de seu período. Dá-lhe na solo dos pitores. Dá-lhe na soquezinho. Dá-lhe na soquezinho. É uma coisa que é positiva só nesta última imagem que a gente consegue ver. É um lance de difícil análise e vai sair do terreno do jogo para ver as imagens deste lance. Élder Malheiro, o que significa que o vídeo-árbitro tem uma opinião contrária. Considerou a Rui Costa que não há motivo para a penalti. Por isso mesmo, Élder Malheiro vai ver as imagens para decidir se inverte ou não a decisão que acabou de tomar de pontapé de penalti a favor do Futebol Clube de Porto. Agora com mais imagens, o que é que parece, Marco Pina? Parece que efetivamente há ali um ligeiro toque. Há uma das imagens que dá a sensação de haver um pequeno toque da perna esquerda do jogador de defesa do Aves no pé do jogador do Futebol Clube de Porto que leva com que ele faça aquele movimento de bater com um pé no outro. Acho que é muito tênue, mas insistir é uma situação que provoca a queda do jogador e que parece haver motivo para a aplicação de um pontapé de penalti. Está neste momento a ver as imagens do vídeo-árbitro. O árbitro de campo, Élder Malheiro, vai regressar já com uma decisão tomada e não há pontapé de penalti. Portanto, está anulado este pontapé de penalti a favor do Futebol Clube de Porto. Depois de ver as imagens do vídeo-árbitro, Élder Malheiro invalidou a decisão que ele próprio tinha tomado dentro de campo. Considerou a que Bruno Costa tropeçou nele próprio e por isso caiu sem toque de Afonso Figueiredo. É um lance de difícil análise, isso é certo. Mas um lance polémico de arbitragem. Também houve bastante polémica em torno da arbitragem de Fábio Veríssimo no jogo entre Tondela e Sporting, nomeadamente um cartão vermelho que foi depois retirado por Fábio Veríssimo depois de se ter socorrido também das imagens do vídeo-árbitro. No Dragão, mantém-se 1-0 no marcador com o posse-bal para o Porto. Lado direito com o atraso de Jesus Corona para o guarda-redes Marto Cezine. Marto Cezine vai entregar para fora da grande área. É para Ivan Marcano, o autor do golo que vai fazendo diferença neste Porto. 1-0, bala agora para Pepe, adiantou. É para Bruno Costa, muito em jogo. O médio português hoje surpresa na equipa do Porto. Lá vai outra vez Ivan Marcano, levantou para Manafá, muito espaço à esquerda. Manafá pode ir para o cruzamento, recebe dentro das quatro linhas num primeiro momento, mas depois não consegue fazê-lo quando estava já perto da linha final. A bola escapa ao 18 do futebol que do Porto é pontapé de baliza para aflá-lo. Já perto da meia hora de jogo e depois deu um lance polémico de arbitragem. Começou por assinalar pontapé de penalti a favor do futebol que do Porto, o Hélder Malheiro, mas reverteu essa mesma decisão depois de ver as imagens do vídeo-árbitro, depois de ter sido alertado pelo vídeo-árbitro deste jogo, porque Rui Costa está na cidade do futebol. Mantém-se por isso um zero no marcador. Bola já reposta, mas mal reposta por Aflalo. Lá vai Corona, lá do direito, perto da grande área. Libertou, atenção, mas não chega a tempo. O Otávio vai cortar para fora a defesa do Aves. A bola acaba por não sair e tenta aproveitar o Aves à esquerda. Com a Ellington, foge a Danilo Pereira. Cai no relvado, pede falta o 71 da equipa do Aves. O árbitro entende que não há qualquer falta de Danilo Pereira e dá, por isso, lançamento para a equipa do futebol do Porto. Boa decisão aqui, Marco Pina. Sem dúvida, Danilo não faz qualquer infração. O usador do Aves deixa-se cair. Bem, o árbitro deixa-se cair o jogo. Por isso mesmo, assinalou o lançamento da linha lateral, que já foi executado, tenta recuperar a bola do Aves com Alfonso Figueiredo. Acaba por ficar no elevado o autor daquela falta que o árbitro entendeu ter sido motivo para penalti. Num primeiro momento, falta depois que não contou, o árbitro não deu penalti a favor da equipa do Porto. Agora é o próprio Afonso Figueiredo a ser travado em falta e o Aves está já no ataque à direita, cruzamento largo. Grande área, atenção, perigoso, mas ninguém do Aves para o desvio. Ainda vai tentar recolher e consegue a Ruben Oliveira à esquerda. Mebemba para a frente, junto ao lateral. Vai atrasar para Afonso Figueiredo, tem um bom pé esquerdo. Pode cruzar, faz uma finta. Ainda Afonso Figueiredo, é afimente a grande área. Já passou, cai Afonso Figueiredo, bem perto da entrada da grande área. A falta é de Mebemba e vai dar um nível perigoso para a baliza de Agostinho, Marte Cezinho. Para já a falta, mas não parece haver qualquer cartão para Mebemba. Essa é a decisão de Hélder Malheiro até ao momento e é já lançado para a área do futebol. Clube do Porto, Afonso Figueiredo não mostrou cartão. Fez bem, Marco Pina? Sim, parece-me que sim. Uma vez que há muitos jogadores do futebol do Porto ali à frente do jogador atacante do Aves, daí não podemos considerar que seja um ataque promotor. Há sim livre a favor do Desportivo das Aves. Mais uma vez, Wellington para bater. O lado esquerdo do ataque da equipa avence. Barreira do Porto formada por um jogador apenas. No caso, é Luís Dias e está já dentro da grande área. Vamos ao livre para ser batido por Wellington. Há cinco, seis jogadores do Aves na grande área. Sobe também agora a estrela. Livro batido, pé direito. Atenção, chegada a beleza. Quase, quase o gol do empate. Grande pontapé de Wellington. E quase Marte Cezinho a ser surpreendido. Gostou o técnico da equipa de Vila das Aves. Porque houve intenção da parte do jogador brasileiro do Aves de rematar diretamente à baliza de Agustin Marchessin e passou pouco ao lado do posto esquerdo da baliza defendida pelo jogador argentino contratado esta época pelo Futebol Clube de Porto. Esteve perto do empate o Desportivo das Aves na sequência desta bola parada. Tenta agora responder o Porto. Embala com Danilo Pereira, zona central do relevado. Levanta a cabeça, vai levantar lá para a frente à procura de Otávio. Saltou Otávio, vai sobrar para Luís Dias. Entrada da grande área, entrega para a direita para Jesus Corona para libertar para Otávio. Prefere o passo curto para Luís Dias. Baila Dias, ainda Luís Dias com bola. Perto da quina da grande área, vai ser obrigado a recuar. Deixa para Bruno Costa que faz o passo para Mebemba. Depois Otávio, bem a desmarcar Jesus Corona. Grande área, bem também Afonso Figueiredo com o corte de cabeça. Corte que é depois completado por um outro jogador da linha defensiva da equipa do Aves. Vai ser Canto para a equipa de Sérgio Conceição. Ali perto, entre o lançamento e a bandeirola de Canto, acabou por ser mesmo assinalado o lançamento a favor do futebol clube de Porto. Corona pode fazê-lo de forma longa. Isto quando já estão a aquecer vários jogadores do futebol clube de Porto. Nakajima e Fábio Silva estão ali a exercícios de aquecimento. Lançamento longo, há um desvio por parte de um defesa do Aves. Segura o guarda-redes Aflalo. Lança já para o ataque rápido da equipa da casa. Aliás, da equipa visitante. Não consegue colher Mohamadi. A atraso de Manafá para Marte Cezine. Marte Cezine deixa para Marcano. Pressiona alto a equipa do Aves, mas não vai conseguir roubar a bola ao Porto. Que agora parte do lado direito. O espaço para Mebemba. Entrega curto para Otávio. Já está no meio campo. Adversário Otávio faz o passo para a esquerda. É perigoso. Luís Dias, bem na exceção. Vai para a grande área. Desmarca-se Manafá. Vai para o remate e a defesa do guarda-redes do Desportivo das Aves impede o 2-0 para a equipa do Porto. Grande intervenção deste jovem brasileiro de 23 anos que hoje faz a estreia não só na equipa principal do Desportivo das Aves como na primeira liga. Chegou ao Desportivo das Aves na época passada vindo do Mirandela. Este guarda-redes Aflalo que agora negou o segundo golo ao Futebol Clube do Porto. A Luís Dias ainda há canto para o Porto. Vai ser batido do lado esquerdo. Deverá ser como é e já está confirmado. Bruno Costa a bater este pontapé de canto. É o segundo do Porto nesta primeira meia hora e uns pozinhos de jogo no estádio do Dragão. A bola vai ser enviada para a grande área. Bruno Costa bateu. Canto largo. Segundo posto. Tenta ficar com a bola. Pepe. Corte para fora da defesa do Aves. Novo canto. Agora do lado oposto. O direito do ataque da equipa do Aves. E desta vez com um corte até de um avançado o Wellington preferiu não arriscar apesar de não estar a ser muito pressionado por jogadores adversários e cortou para mais um pontapé de canto. Este para o Otávio bater. Vai levantar para a grande área o Otávio ali junto dos jogadores do Porto. Há exercícios de aquecimento. Canto já batido. A bola outra vez com o Otávio. Pode ir para o cruzamento do Otávio. Enfiamento da grande área. À direita faz uma finta. Entrega mal. Otávio. Perda de bala. Insiste o Porto. Bem Danilo. Grande área. Entrega mal. Era à procura de Luís Dias mas estava lá no sítio certo. Um jogador da equipa do Aves tirou a bala daquela zona. É lançamento ainda para a equipa do Porto. Agora uns metros mais atrás no relato. Mantém-se a vantagem mínima para o Futebol Clube do Porto que tenta voltar a ficar a dois pontos do líder Benfica tal e qual como entrou para esta jornada 10 do campeonato. Quanto ao desportivo das Aves vida muito difícil para esta equipa. Vence agora treinada por Leandro Pires depois da eliminação na taça. de Portugal frente ao Farense que ditou a saída de Augusto Inácio do comando técnico desta equipa. Soma oito derrotas consecutivas. É o pior registro de sempre desta equipa. Sete delas na Primeira Liga. Esse é o pior registro nesta competição na Primeira Liga para o desportivo das Aves. Já ultrapassámos a meia hora de jogo. Mantém-se um zero no marcador. Um resultado que ainda se aceita. Jorge Amaral ou já podia ser outro? Sim, tem havido, mas não tem tido. Tirando aquele players de pontapé agora o Luís Dias e aquela situação que não era penáutica, como é evidente, tem sido muito mais Porto com mais situações que poderiam eventualmente dar gol ou não. Mas até o momento acho que sim, acho que se aceita. Mas está-se sempre mais à espera que apareça o gol do Porto. Muitas faltas. O jogo quebra um bocadinho o ritmo, mas acho que o jogo está controlado. Acabou de acontecer mais uma falta esta cometida por Luís Fernando sobre Soares. Livre a favor do Porto. Em posição frontal, a baliza de Aflalo, mas longe ainda da baliza do desportivo das Aves. Vamos ver quem bate este pontapé livre. Vão subir os centrais do Porto. Também Mebemba, que já provou ser perigoso neste tipo de lança. Estão todos na grande área. Também Danilo Pereira, lá está. Vai levantar para a grande área Bruno Costa. Estamos a 10 minutos, um pouco mais de um intervalo no Dragão. A bola vai ser enviada para a grande área pelo pé direito de Bruno Costa. Apita o árbitro Hélder Malheiro. Vai ser batido este pontapé livre. Bola tensa para a grande área. Atenção, corte por parte do Aves. Vai sobrar à direita para Danilo Pereira, a quina da grande área. A entrega para trás é para Jesus Corona. Atrasa mais ainda para o interior do grande círculo. É para Manafá. Manafá com o passe curto para Bruno Costa. Descaído para a esquerda. Chama os companheiros. Entrega no miolo para Danilo Pereira. Danilo com o passe longo para a esquerda. Era para Luís Dias. Corte por parte de Mato Milos. Vai sobrar ainda para Manafá à esquerda. Com o redor canhoto do ataque do Porto. Joga-se junto ao lateral agora com Bruno Costa. Bruno Costa encontra espaço com Danilo Pereira. É obrigado a recuar o capitão do Porto. Depois Pepe para a direita. É para Jesus Corona. Quando vemos imagens há em direto do autocarro do Sporting que está a sair do estádio João Cardoso. É um momento de alta tensão. O que ele vivido pela equipa do Sporting que hoje perdeu por 1-0. Está a 10 pontos do Benfica. Benfica líder do campeonato. Este é o momento em que saiu de Tondela o autocarro do Sporting. Depois de mais uma derrota para o campeonato. O que pode bem ter significado o adeus definitivo ao título do Sporting esta época. A vida muito difícil. Instabilidade diretiva. E agora também muita pressão sobre este técnico Silas. A que agarrou na equipa já depois de Lionel Pontes. A ter feito um período de transição depois da saída de Marcel Kaiser. O Sporting já não tinha qualquer margem de erro no campeonato. Aqui vemos o Frederico Varandas. Vai na parte de trás deste carro. O Frederico Varandas que esteve no estádio João Cardoso nas bancadas. E mais uma vez sentiu a contestação da parte dos adeptos. Em particular dos adeptos das claques leoninas. Depois do final do protocolo entre a direção do Sporting e as duas principais claques. A Juventude Leonina e Diretivo Ultras 21. Mas nos últimos jogos essa contestação tinha-se resumido a esse núcleo de adeptos do Sporting. E tinha sido apenas dirigida ao presidente leonino. Mas agora também se alarga aos próprios jogadores do Sporting. Que se encaminharam para junto das claques no final do jogo. E não receberam aplausos. Pelo contrário, muitas críticas no Dragão. Procura um golo o Porto. Manafá não consegue o remate à baliza. Mas o lance estava invalidado pela equipa de arbitragem fora do jogo de Luís Dias. Do lado esquerdo do ataque do Porto. É essa a decisão da equipa de arbitragem liderada por Hélder Malhães. Fora do jogo bem tirado aqui, Marco Pina. Sim, então dois jogadores do futebol do Porto em posição irregular. Um deles é que tem a intervenção e é esse que é sancionado a posição irregular. Minuto 38. O guarda-redes a Flalo para bater este pontapé livre. Livre indireto na sequência daquele fora de jogo. A Flalo, a que já foi obrigada. Uma defesa apertada depois do remate de Luís Dias. Aliás, foi a melhor oportunidade do Porto, sem ser o lance do golo marcado por Marcano. Quanto ao desportivo dos Aves, também já esteve próximo de marcar. Mas foi na sequência de um pontapé livre, marcado de forma direta à baliza de Agustin. Marte Chassin, por parte de Wellington, saiu a pouco. Ao lado da baliza portista, esse remate forte do jogador brasileiro. E agora a pressão sobre Marte Chassin. Consegue afastar o guarda-redes argentino. Vai tentar o Aves aproximar-se da baliza do Porto. Agora, sem sucesso, a bola escapa a um jogador do Aves que estava do lado direito do ataque. Era Yam Gá. Escapou a bola e é lançamento para o futebol clube do Porto. Ainda no respectivo meio campo, lançamento já executado. Bola para Pepe. Pepe à entrada do grande círculo. Quaca mais à direita para Mbemba. O passo é bom para Corona. Já perto da grande área, marcado por dois adversários. Ainda Corona tenta uma finta. A bola sai pela linha lateral. O corte é de Afonso Figueiredo. Lançamento para a equipa do Porto. Mais uma vez, no afiamento da grande área, a vence. E mais uma vez, deve ser efetuado de forma longa pelo Internacional Mexicano. Vamos ver quem sobe até a grande área. Já lá está Mbemba. Pepe certamente vai seguir-se na lista de jogadores do Porto que sobem até a grande área do Aves. Lançamento vai ser para a grande área. Atenção, já lançada a bola. Pode ser o golo e o corte da defesa do Aves. Depois de Mbemba ter ganho nas alturas. Fica depois a pedir falta Wellington, uns metros mais à frente do terreno. Não percebemos qual foi a decisão da equipa de arbitragem. E atenção, porque poderá também estar aqui em causa um lance de possível penalti. Há ali um braço na bola na grande área de um jogador do Aves. Aguardamos para perceber qual vai ser a decisão do videoar. Para já pelas imagens, Marco Pina, parece-te ou não haver motivo para pontapé de penalti por mão na bola de Meramites? Não, não me parece minimamente até porque o defesa do Aves faz todo o movimento para não tocar na bola com o braço. Desvia até, por isso mesmo não há qualquer motivo para a marcação dessa infração. Certo é que o lance está a ser revisto nesta altura por Rui Costa, videoárbitro, mas já mandou seguir. Manteve a decisão tomada em campo. Para vocês em estúdio parece que estiverem o penalti. Sem penalti foi a opinião da equipa de arbitragem, mas um lance polémico de arbitragem neste jogo. É o segundo, uma vez que já houve um pontapé de penalti assinalado a favor do Porto, que depois foi invalidado pelo árbitro Hélder Malheiro, depois de ter visto as imagens do videoárbitro Rui Costa. Desta vez estiveram de acordo os dois árbitros deste jogo, uma vez que nem em campo Hélder Malheiro, nem na cidade do futebol Rui Costa consideraram haver motivo para a pontapé de penalti por mão na bola de Meramites. Assim sendo, mantém-se 1-0 no marcador, quando estamos a entrar no minuto 41. Mais uma interrupção por parte do árbitro, esta por falta cometida por Corona sobre Afonso Figueiredo. Boa decisão aqui, Marcos Pina. Estava agora a ver, efetivamente, a Corona atinge o gelou do Aves. Parece-me ser algo negligente. Penso que o árbitro, neste caso, deveria ter advertido o jogador Corona do foco do Porto. E agora entra em campo também a equipa médica do Desportivo das Aves, porque na sequência desta última falta ficou com caixas Afonso Figueiredo no relvado. 41 minutos. Até ao momento o Porto vence e convence ou apenas vence? Vence, vence. Está a ser um jogo tranquilo. Os Aves praticamente não teve nenhuma situação de perigo. E o futebol que o Porto está a dominar a partida, a ser igual prazer, a circular a bola, a utilizar muitas faixas. Corona e Luís Dias têm estado ativos também naquilo que é nas faixas laterais e até ao momento o resultado é justíssimo. Um grande golo marcado por Marcano aos 13 minutos. Está a dar vantagem à equipa de Sérgio Conceição, que já na próxima quinta-feira volta aos jogos da Liga Europa, depois de dois resultados negativos, um empate e uma derrota. Vai jogar em Glasgow, a frente ao Rangers. A equipa portista à procura de um resultado positivo e poderá ter sido por isso também que Sérgio Conceição hoje deixou no banco de suplentes Mateus Uribe uma surpresa. Nas opções aparece a seleção ao desportivo das Aves. Mais uma interrupção, muitas faltas nesta primeira parte. Esta, aliás, terá mandado o seguir. Não considerou que houve falta sobre Luís Dias naquela lance. O árbitro Hélder Malheiro já se joga novamente. Passa-se-bal para o Porto. Coopera Danilo Pereira mais uma vez. Tem estado irrepreensível. Danilo Pereira no meio-campo do futebol. Clube do Porto vai deixar para trás a equipa portista. Ponta-pé-longo de Marchesin. É para a zona de Soares. Não consegue receber o corte à vontade da defesa do Aves, mas vai sobrar outra vez para Danilo Pereira. Atrás da Danilo é para Ivan Marcano. Pé esquerdo. O passe para a zona central é para Soares. Sai do grande círculo. Tem corona aberto à direita. Prefere ir para a esquerda. A bola não consegue ser recunida por jogadores do Porto. Atenção a Yamagá. Vai com perigo. Vai para a grande área, mas é desarmado de forma limpa por Danilo Pereira. Danilo tirou, mas entrega para um jogador do Aves. Vai tendo bola a equipa de Vila das Aves nesta fase do jogo. Falcão entrega para o lado direito. Sobra o relevado, Mato Melos. Mato Melos com o passe curto. Era para Mohamedi. Muito recuado. Perdeu o Aves contra o ataque do Porto. Lá vai Otávio. Otávio a velocidade entrega para a esquerda. Sai o mal. Mais um passe de Otávio. Também não tem estado particularmente feliz. O jogador brasileiro, que agora também falhou o corte. É o Aves que tem bola. Há em cima da linha do meio campo. O passe de Ruben Oliveira para Afonso Figueiredo. Vai fazer a abertura para a esquerda. É para Wellington. Tenta passar. Já passou. Corte de Pepe, que vai ali contra um adversário. Mas consegue o mais importante, que é cortar sem fazer qualquer falta. Vai tentar agora partir o Porto para o ataque. Otávio no passe. Outro que é mal feito pelo médio brasileiro. E este pode ser perigoso. Mohamedi não remata por cima da baliza de Marte Cezine. Pé esquerdo na bola deste avançado do Aves. Sem perigo ainda assim para a equipa de Sérgio Conceição. Mais uma vez tentou de longe a equipa de Leandro Pires com este remate de pé esquerdo de Mohamedi. Mas saiu muito por cima da baliza de Agustin. Marte Cezine. O Ney incomodou o guarda-redes argentino este lance. Quando estamos já próximo do intervalo deste jogo entre futebol, português e esportivo das Aves. Minuto 44. Ainda tenta o Porto. Aproximar-se da baliza adversária. Danilo Pereira faz o passo para a direita. Um para um. Corona com Afonso Figueiredo. Ainda longe da baliza. Deixa para trás. Corona é para Danilo Pereira. Danilo vai entregar para Otávio. Zona central. Atrasa para Pepe. Quase atrapalhar-se com a bola. Consegue deixar para o lateral direito. O Mbemba que atrasa para Marte Cezine. Marte Cezine algo atrapalhão. O que é raro. Com a bala nos pés. Consegue agora o pontapé lá para a frente para o corte da defesa do Aves. Tentava recolher estrela. O árbitro vai interromper. Considera que há falta de Otávio. Quando estamos em cima do intervalo. A poucos minutos do apito para o final desta primeira parte. Estamos já também a poucos dias, como já dissemos, do jogo na Escócia entre Rangers e futebol do Porto. Rangers que hoje garantiu a qualificação para a final da Taça da Liga. Venceu o Hards em casa por 3-0 e vai jogar num clássico do futebol escocese. Essa final frente à equipa do Celtic. Chega por isso motivada a equipa de Steven Gerrard à recepção ao Futebol Clube do Porto para a Liga Europa. Também passou por várias eliminatórias nessa competição. A equipa escocesa que o Futebol Clube do Porto vai tentar vencer na Escócia depois de ter empatado a um golo na recepção a essa mesma equipa. Já estamos dentro do tempo extra desta primeira parte. Foram dados dois minutos, cerca de um e meio para jogar. Bola para fora, passa longo para o lado direito do ataque do Aves. Não conseguiu recolher o jogador do Aves que está no corredor direito, o Yam Gá. Lançamento para a equipa do Porto. Ponta pé para a frente é de Ivan Marcano. Bola enviada diretamente para fora. Lançamento para Falcão. Lado direito, Falcão vai deixar para que seja Matomilos. O defesa direito do Aves a lançar, já para lá da linha do meio campo. Lançou a perda de bola do Aves. Foi Mohamedi quem não conseguiu segurar. Vai deixar Pepe para Marte Cezine. Pequena área, pontapé de Marte Cezine. A bola vai cair perto do grande círculo para o quarto de cabeça da defesa do Aves. Depois também lá foi Soares. Consegue ficar com bola a equipa do Porto. Marafá deixa para Ivan Marcano. Estamos a menos de um minuto do final desta primeira parte no Dragão. Vai vencendo o Porto por 1-0 num jogo em que já teve uma oportunidade, uma outra oportunidade para marcar. Ou teria tido, melhor dizendo, uma outra oportunidade para marcar caso o árbitro não tivesse voltado atrás na decisão de marcar um penalti. Na altura, por falta sobre Bruno Costa, aliás. São já várias decisões polémicas de arbitragem no dia de hoje porque também no jogo entre a Sporting e a Tondela houve algumas decisões polémicas por parte de Fábio Veríssimo e de Manuel Mota, que foi o vídeo-árbitro desse encontro. Todas essas decisões vão ser analisadas à lupa esta noite na Liga Douro. Assim que terminar este jogo entre o futebol, o clube português e o esportivo das Aves estão já cumpridos praticamente os dois minutos de tempo extra na primeira parte, mas ainda está com o Porto. Grande área, Marafá vai sozinho. Foi individualista. Wilson Marafá permitiu o corte da defesa do Aves. E a pita é a Aldar Malhar. Acompanharmos ao segundo, a segunda parte deste jogo entre o futebol, o clube do Porto e o esportivo das Aves. Vamos também recuperar, Nuno Sousa Moreira, aquilo que já fez o Sporting nesta Jornada 10.